No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, Jornalismo Espírita Interativo no ar, com o programa Debate na Rio, você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400, pode participar e interagir conosco também pelo nosso WhatsApp 984867633, e você, amigo ouvinte, internauta, também pode nos assistir e nos ouvir ao vivo através do nosso site, rádio rio de janeiro.am.br, também através das nossas redes sociais, pelo Facebook, na fanpage da Rádio Rio de Janeiro, você pode, você seguindo a Rádio Rio de Janeiro no Facebook, você pode ter acesso ao nosso conteúdo ao vivo da programação da Rádio Rio de Janeiro, e também você pode ajudar a compartilhar os programas da rádio, colaborando assim com a divulgação da doutrina espírita. E você também pode se inscrever no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, onde você também receberá os avisos e os alertas da programação que está sendo veiculada ao vivo. Amigo ouvinte, hoje o tema da Rádio Rio de Janeiro, do programa Debate na Rio, é sobre o pensamento, como o nosso pensamento pode influenciar de uma forma positiva ou negativa nos atos da nossa vida. E como tema, para ajudar a nossa reflexão e incentivar os nossos debatedores, nós vamos fazer a leitura em um Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo oitavo, Bem-aventurados que têm o coração puro, pecado por pensamento, sadutério, itens 5 e 6. E não esquecendo que você, quando ligar, vai falar com a nossa querida Sheilinha, lá no telefone, e hoje aqui também na operação o nosso Cláudio Almeida e o Caio, que já preparou ali todo o contexto para apresentação no Facebook, também nos auxiliando aqui no programa Debate na Rio. Então, vamos ler aqui o capítulo oitavo, em um Evangelho, o item 5. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adutério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adutério com ela. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. E agora o pensamento de Allan Kardec. A palavra adutério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou, por extensão, para designar o mal, o pecado. Todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nesta passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e diz minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o filho do homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu pai. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem o puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mal, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se e faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre arbítrio. Todo pensamento mal resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia, é indício de esforço por apagar uma mancha, não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acorde, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, estar por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, amigo ouvinte, depois da leitura dessa página, para nos auxiliar em nossas reflexões, nós vamos passar a palavra para a nossa querida Nádia, que não está aqui presente fisicamente, mas está espiritualmente, já que ela teve um contratempo e vai responder a pergunta da rádio, da produção, pelo telefone. Nádia, querida, seja bem-vinda. Oi, querido, obrigada. Obrigada a vocês, um abraço para você, para você também, ouvinte, ao Disseu que está aí. E vamos em frente, né? Muito bem. Nádia, e como os nossos pensamentos podem influenciar nos atos da nossa vida? Olha, se nós tomarmos aqui um comentário muito breve, né? De superfície mesmo, sobre o discurso, a estratégia discursiva de Jesus, nós vamos ver que ele, não só nesta passagem, mas em várias outras, ele diz assim, aprendestes, ou então ele faz uma outra afirmativa de outra natureza no discurso de Jesus. aprendestes, assim de, e depois ele faz uma, não é propriamente uma contraposição, mas ele faz uma extensão de significado, neste caso aqui, é sobre o mal, o conceito de mal e o conceito de pecado, que é mais uma palavra usada da teologia católica, mas que também usamos em alguns textos espíritas, por força do discurso na tradução. Verdadeiramente, nós sabemos que a criatura é energia, na verdade, a criatura é um feixe energético, quer esteja encarnada, quer esteja desencarnada. Esse feixe, ou esse feixe, é pensamento, sentimento e vontade, isso é um amálgama, mas com a superveniência de um ou outro elemento, mas nunca dissociado das outras duas instâncias. Então, o mal, nós sabemos, filosoficamente, que traz no seu bojo o germe da sua própria destruição, é o que nós vemos aqui, nesse item 6 do estudo de hoje. Então, isso diz respeito, naturalmente, à nossa responsabilidade. Mas nós temos também aí, a questão de que o pensamento mal, ou pensamento bom, o que nos reporta a questão energética, que é direcionada pelo próprio espírito para um ou outro lado. O que não significa que, ao evoluirmos, isso não significa que nós estejamos destruindo ou dispensando essa nossa instância. Na verdade, nós estamos redirecionando a energia de que somos portadores. Esse é o mecanismo básico do processo evolutivo, de um modo geral, e também neste caso de que trata esse item 5 e também, naturalmente, o item 6 do nosso querido codificador, Allan Kardec, também no nosso processo de afastamento do mal. O que significa, ou é equivalente, a nós aprendermos a redirecionarmos a energia que é pensamento para o bem. E isso implica em porções de responsabilidade. Para conosco, para com o próximo, ou seja, também para com a sociedade, que é uma espécie de, ou uma instância de próximo, e para com Deus. Isso, nesse escalonamento que aqui nós temos muito claramente exposto nesse item 6, nós temos, então, a passagem, na nossa transição no processo evolutivo, nós temos a nossa passagem do adultério, ou seja, de tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, tudo aquilo que nós molestamos, que nós sujamos, que nós direcionamos erradamente para a verdadeira pureza expressa na palavra grega, usada em vários textos, em várias ocasiões por Jesus, inclusive no Sermão da Montanha, a verdadeira pureza é o katharoth, que é a culminância do nosso processo, digamos assim, de ecologia espiritual. Vocês estão me ouvindo? Estamos, estamos. Perfeitamente. E refletindo aqui sobre as suas afirmações. Diga. Não pode continuar, Nádia. Não, eu já, eu já, eu pensei que ia se falar só um pouquinho, por isso eu fui mais breve nos nossos comentários, é claro que nós podemos aqui desenvolver muito mais essas outras questões aqui, sobretudo em termos do nosso processo evolutivo, que é o de afastamento do mal. A questão da energia de que nós somos portadores, na verdade, nem é um termo muito adequado sermos portadores, uma expressão adequada, sermos portadores, na verdade, nós somos energia. E essa energia, que é o espírito imortal, vai se tornando manifesta através de algumas instâncias nessa realidade tripartite que somos, não só do ponto de vista em que Kardec nos coloca, quando encarnados, mas do ponto de vista energético, como um peixe dessa energia que vai se trifurcando, digamos assim. Quando nós dizemos pensamento, sentimento e vontade, que são as três instâncias ou vertentes em que se triparte essa energia, na verdade nós falamos sobre pensamento com maiúscula, sentimento com maiúscula e vontade com maiúscula. Essa parte da energia, que é o pensamento com maiúscula, é a possibilidade de nós construirmos ou gerarmos ideias no sentido de pensamentos aqui com minúscula. Por isso que aqui no texto, no item 6, nós temos pensamento mal. Esse pensamento é uma decorrência, um uso desequilibrado que nós fazemos dessa parte da energia, pensamento com maiúscula. O sentimento, por sua vez, também é maiúscula, porque quando nós usamos sentimentos, aqui até poderíamos falar nesse item 6 sobre os sentimentos negativos que nós temos para com o outro, para com o planeta, enfim, para com as ideias de outras pessoas e para as próprias pessoas, então esse sentimento, nós melhor diríamos emoções, porque o sentimento maiúsculo é a energia que nos possibilita emitir ou gerar cadeias energéticas de sentimentos bons ou de emoções negativas. Algumas pessoas dizem pensamento mal, mas nessa nossa linha argumentativa, aqui é melhor nós separarmos conceitualmente essa questão. E a vontade, que León Denis chamou da grande alavanca do ser humano, é também com maiúscula, porque é a parte da energia que somos nós, que impulsiona o ser que somos nós para a sua realização, ou que faz com que ele recrudesça e fique tranquilão e abdique da sua possibilidade de evoluir e, enfim, estacione no esforço evolutivo. Mas há também a nossa vontade, que é minúscula, diante da vontade maiúscula do pai, em que nós aí podemos direcionar o nosso sentimento ou a nossa emoção para um ou outro lado. Muito bem, Nádia. Você continua com a gente, Nádia? Claro, eu estou sempre com vocês. Estamos juntos, sempre. Já tem uma pergunta aqui que eu vou até daqui a pouco passar para você, porque eu entendi que é uma pergunta feita para você, que você vai poder ajudar muito. Tá bom, tá bom. Mas no segundo bloco, a gente retoma aqui o contato com... Aliás, vamos continuar no contato, mas passamos a palavra para você, para que você possa responder aqui a Vilma de Niterói, que foi pelo telefone, tá bom? Obrigada, Vilma. Até já. Até já. Mas eu continuo vendo vocês, inclusive, viu? Sim, muito bem. Estão lindos aqui. Tá bom. Um grande beijo, Nádia. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Dirceu. E aí, Dirceu? Para o Moisés primeiro? E aí, Moisés, como os nossos pensamentos podem influenciar nos atos da nossa vida? Bom, Jesus, com sua pedagogia extraordinária, ele nos convida a estabelecer essa relação que existe entre o olhar, a expressão exterior, com o coração. Esse coração não é o coração físico, não é o coração do perispírito. Ele é a intimidade, ele é o âmago da alma, que se fundamenta lá nos nossos interesses, lá no que o André Luiz chama como cerne do conjunto de criações, de hábitos, de conclusões, de buscas do Espírito. Então, muitas dessas estruturas, elas permanecem automáticas. Já se tornaram hábitos nossos de diversas encarnações. Daí, a proposta educativa do Espírito de nós nos conhecermos a nós mesmos. Porque quando nós buscamos o conhecimento de si mesmo, nós passamos a enxergarmos-nos melhor. E como o nosso pensamento é a continuidade de nós mesmos, ele vai ter exatamente as mesmas propriedades desse mesmo conjunto de interesses. Por isso que Jesus ensina que o homem tira do mau coração, da sua má estrutura, os maus pensamentos. Também das suas boas atitudes e boa vontade, os bons pensamentos. Então, é preciso conhecer essa origem de nós mesmos e passar a ter o controle dessa escolha, que é um processo grandioso. Você vê Kardec ensinando que quando um pensamento surge para nós e nós sequer distinguimos se é nosso ou não, e agimos, falamos e decidimos em função dele, sem sequer cogitar sobre ele, não há progresso realizado. Quando esse pensamento chega, ele é adverso às nossas características, da nossa intenção, nós o distinguimos e nos negamos a agir de acordo com esse pensamento que chegou, o progresso está a caminho. E quando esse pensamento nem chega, esse mau pensamento nem encontra ressonância nesse âmago de cada um de nós, então o progresso está realizado. Então, aí vai o caminho da evolução que se estabelece pelo esforço, pela educação do espírito. Que o André Luiz vem nos mostrar, vem nos gratificar no livro Mecanismo da Mediunidade, como sendo interativo com a própria saúde. São células mento-eletromagnéticas que estabelecem relações fisiopsíquicas que vão gerar campo elétrico, que vão gerar a estrutura da aura humana. Por que então que os espíritos nos olham e sabem quem nós somos? Porque na aura está escrito o conjunto dos hábitos e dos interesses estabelecidos por nós mesmos lá nesse coração que Jesus falou. Então, essa exteriorização nossa é vista por uma nuvem de testemunhos, como afirmou Paulo de Tarso. Somos rodeados por uma nuvem de testemunhos que sabem quem nós somos. Não adianta nós nos escondermos de ninguém, usarmos nossas máscaras, fugirmos de nós mesmos, mantermos essa postura de ilusão das nossas necessidades, anestesiar consciência, fugir de nós mesmos. Porque nós continuaremos a ser esse mesmo espírito e visto por todos, inclusive por Deus, principalmente por Deus. Daí nós sabemos que Deus tem olhos para nos ver profundamente. E Jesus que conhece o nosso pensamento, ele vem nos convidar a uma relação entre a categoria do que nós pensamos com o que nós temos de interesse fundamentado pelas nossas conquistas. Daí a necessidade da educação do espírito para pensar melhor. Muito bem. E agora para a sua primeira participação, Dirceu Machado. Sim. Eu vou aproveitar tanto a explanação de Nádia quanto do Moisés, que deram uma visão bastante ampla, bastante geral a respeito do pensamento e das suas diversas consequências, tanto para nós quanto para o que emitimos para o meio ambiente. Nesse meio ambiente, situam-se todos os outros seres, tanto, por incrível que pareça, tanto vegetais quanto animais e quanto as pessoas também. Eu vou restringir um pouco mais e abordar um aspecto do pensamento que também está muito em moda de tempos para cá, principalmente no assunto que se chama autoajuda. Eu peço licença justamente para me restringir a isso, porque de uma maneira geral está muito bem explanado aqui, há pouca coisa a acrescentar. Entretanto, como nós vamos educar o nosso pensamento ou direcionar o nosso pensamento para o que é bom? Nós podemos fazer isso, como eu disse, para qualquer ser vivente na face da Terra. Vamos começar para nós próprios. O nosso modo de viver, o nosso dia a dia. Nós temos que ter um pensamento sempre, como se diz, um pensamento positivo, um pensamento voltado para o bem. Nós podemos usar esse pensamento para transmitir um bom humor para quem nos cerca. E isso é fundamental nas relações humanas. Nós sempre demonstrarmos. Não é que nós vamos agredir o nosso íntimo, o que nós sentimos, para demonstrar algo que nós não sentimos. Isso já é, então, uma espécie de um fetiche qualquer. Não é isso. Nós temos que nos educar a estar sempre felizes, nos sentirmos alegres, de bom humor e transmitir isso para quem nos cerca. Porque a resposta também vai ser a nosso favor. O pensamento positivo é realmente uma fortaleza ao nosso lado para nos ajudar. A autoajuda vem daí. Nós temos que ter a certeza que devemos ajudar os nossos mentores que trabalham para o nosso bem e aplicarmos esse pensamento no bem, pensando que nós somos capazes de conseguir algo que aparentemente não somos capazes, no caso de nos tratarmos. O nosso corpo físico é o que se chama a autoajuda para doenças do corpo físico. Podemos. Não podemos nos sentir desanimados, derrotados por causa de uma simples moléstia qualquer. Num primeiro momento, a gente até pode sofrer aquele baque. Exato. Mas aí você reflete sobre aquilo e cria. Tem que ter a reação sobre aquilo. Criar essa certeza. A fé, que você falou tanto no Paulo, né? Paulo demonstrava uma fé incrível. Aliás, essa relação entre fé e obras vai há séculos atrás, perdura até os dias de hoje, não é isso? Paulo, aliás, se eu tenho alguns segundos, Paulo, ele se sentia às vezes em dúvida, né? Ele falou assim, meu Deus, a lei é santa e é boa, mas por que eu faço aquilo que não quero? E aquilo que eu quero, isso eu não faço. Ele parece que precisava passar por essa escola de pensamento positivo sempre. E ele foi um exemplo de um divulgador da nossa cultura. De reforma. De reforma, exato. Reforma íntima. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco e com o programa Debate na Rio, hoje com o tema sobre o pensamento. Em alguns instantes nós retornaremos para dar continuidade ao nosso bloco. Você pode ligar, participar, interagir conosco para fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. Até breve. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos. Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.com Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 A Rádio Rio de Janeiro apresenta a peça Entre Dois Mundos Olá amigos, Kaique Assunção falando. Prosseguimos com o espetáculo em mais uma apresentação de sucesso. Desta vez na Ilha do Governador, onde todos estão convidados a assistir. Baseado em diversos livros de Chico Xavier e de Valdo Franco, que contam a trajetória espiritual de Clara Nunes, Santos Dumont, Merlin Monro, Noel Rosa, entre outros. Estaremos nos apresentando no dia 26 de maio, é um sábado, às 16h, na Arena Carioca Renato Russo, no Cocotá. Prestigiem, aguardamos todos vocês lá. E lembrando que parte da renda será em benefício da programação da Rádio Rio de Janeiro. Você já percebeu que a matemática está em tudo o que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma atividade física que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem! Mais informações em obmap.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Love me tender, love me through, all my dreams fulfilled. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui é a Natasha Mequena. Estou aqui para lhes convidar para o show Encontros, com o grande pianista João Carlos Assis Brasil e a participação especial do multi-instrumentista Diogo Perdigão. Domingo, 3 de junho, 15h, na Sala Municipal Baden-Powell. Ingressos populares a R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. O show terá parte da renda destinada à Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Informações pelo telefone 9-69-38-38-98. 9-69-38-38-98. Esperamos vocês lá, dia 3 de junho, 15h, na Sala Baden-Powell, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de leitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. 13 horas e 30 minutos. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Hoje, retornamos com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Hoje, com o tema O Pensamento e como os nossos pensamentos podem influenciar nos atos do nosso dia a dia. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Pode participar também através do nosso WhatsApp 984-86-7633. E pode interagir conosco através do nosso Facebook, onde você pode nos ouvir e nos assistir ao vivo e também pelo nosso canal do YouTube. Nós já temos aqui algumas participações no Facebook. O Bill Fabiano Cordeiro. Um grande abraço, Bill. Rafael Vale. Rosinha Galvão. A Márcia Amparo, mandando um abraço aqui para todos nós. O Bill também. Lourdes Rocha. A Isolina Povil. Boa tarde, amigos. Estava ouvindo pelo tablet. Estou evitando o Facebook. Não posso forçar os olhos. E me afastei do Facebook por isso. Ótimo tema. Parabéns a André Monteiro e todos Moisés, Dirceu e Nádia. É isso aí, Isolina. Você, se realmente estiver com alguma dificuldade, tem que, num primeiro momento, ver a questão da sua saúde para não agravar a questão da sua visão. E aqui, pelo nosso WhatsApp, nós temos a participação. Eu até vou passar a pergunta para a Nádia. A Nádia aqui. Nádia, o canal vai ficar aberto. Sempre que você achar necessário, você pode participar e interagir aqui conosco. Você, querido, você sabe quando entrou o Moisés? Eu quero até pedir aqui no ar desculpas ao nosso querido Moisés. Um beijo para você. Um beijo para você, Nádia. Porque não estava aparecendo o Moisés. Ele estava no meu lugar, ou está no meu lugar físico, quando eu costumo ficar. Mas ele não estava aparecendo aqui. O Caio não estava mostrando o pobre do Moisés. E a pobre da Nádia aqui não pôde cumprimentá-lo. Agora sim. Agora estão os três aqui. Estou vendo os três lindos. Moisés, desculpe eu não ter citado você antes, mas é porque eu não estava vendo. E a gente até ficou preocupada, Nádia, porque se cortar o Moisés da história, como é que vai ficar a primeira revelação, na verdade? A primeira revelação, pois é. Estou preocupada também com isso. Nádia, aqui a Vilma de Niterói, ela tem uma pergunta. Eu não consigo explicar a razão pela qual, no início da minha adolescência, até o início da minha fase adulta, surgiam em minha mente pensamentos horrorosos, sem que eu estivesse com raiva. Vocês podem me explicar a razão desses pensamentos? É Vilma, né? Vilma, Vilma de Niterói. Vilma, querida, um beijo para você. Olha, na verdade, essa é uma questão. Primeiro, que às vezes nós ficamos um pouco invigilantes, damos campo em leituras, em vídeos, filmes, conversas, e essas coisas ficam gravadas no nosso nível subconsciencial. Então, isso aí, o que está lá, quando nós vamos dormir, abre-se um pouquinho, levanta-se um pouquinho, abre-se um pouquinho essa gaveta da nossa estrutura mental, segundo Jung e segundo Freud. Então, aí, essas coisas podem emergir e assumir algumas formas desagradáveis, naturalmente, na mesma linha em que foram conversadas certas coisas, comentadas outras tantas, vistas outras tantas, etc. Ou há ainda também a possibilidade de uma interferência de natureza espiritual menos feliz, a qual nós também, de alguma forma, demos em sejo. São explicações básicas a respeito do surgimento desses nossos pensamentos. É claro que, de acordo, segundo aquela nossa primeira observação, nosso primeiro comentário no início do programa, o nosso pensamento, lembra que nós dissemos da energia, que nós podemos selecionar para este ou para o outro lado? Pois é, não é o seu caso, certamente, mas espíritos extremamente comprometidos com a lei, de níveis inferiores, naqueles que estão lá colocados no item 100 de O Livro dos Espíritos, esses espíritos estão sempre com o seu canal aberto e energia direcionada para os campos infelizes, vibratoriamente infelizes. Não é o seu caso, mas é uma outra possibilidade que se abre para as nossas cogitações em torno do tema, que certamente serão enriquecidas agora pelos nossos queridos companheiros. Muito bem, Nádia. E fique com a gente, não nos abandone, hein, Nádia. Não, não, já vocês estão condenados ao meu amor e à minha companhia. A Tânia da Suíça mandou um beijão aqui para você, pelo Facebook, tá? Oi, Tânia, querida, um beijo para você. Vê se você responde o meu e-mail, um beijo. E agora aqui, Moisés, uma pergunta do Davi, do bairro de Quintino, que é sobre uma questão, 932, em O Livro dos Espíritos, que, de certa maneira, guarda correspondência com o nosso tema de hoje, com as influenciações que nós recebemos. Ele diz o seguinte, Boa tarde a todos. Gostaria, se possível, irmãos, que os irmãos comentassem sobre a pergunta 932 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec indaga os Espíritos do porquê em nosso planeta a influência dos maus é maior do que a dos bons. E os Espíritos respondem, dizendo que os bons são fracos e tímidos, e o mal audacioso. Pois seria, aí ele diz, pois para mim não ficou claro se o bem sempre vence o mal. O porquê que os Espíritos respondem que os bons só assumirão o controle quando eles quiserem? Meu amigo Davi de Quintino. Um abraço para você, Davi. Obrigado pela participação. A questão refere-se à ideia de que o bem sempre prevalece e é muito mais poderoso. Tanto é assim que quando nós agimos no bem, nós temos uma repercussão natural de bem-estar primeiramente em nós mesmos. Mas aqui a abordagem se faz no exterior, no coletivo, no que nós observamos fora de nós. Então, por conta da natureza dos Espíritos que aqui habitam ainda o planeta, que tem a propensão ainda mais para a escolha do mal do que para o bem, então repercute-se de uma forma mais ostensiva. Mas não significa que perdurará, porque a nossa essência em Espírito é do bem. A nossa essência é a imagem e semelhança de Deus. Então, toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Portanto, quando Jesus diz, quando eu for erguido ao madeiro, atrairei a todos para mim, está dizendo que ninguém vai conseguir agir contra si mesmo indefinidamente. E quando ele diz também que nenhuma ovelha ficará perdida, ele está dizendo que ninguém vai ficar indefinidamente nessa escolha equivocada das leis de Deus que estão a nosso favor. Então, quando ele diz que o bem é tímido, é porque nós, que há pouco tempo ainda nos vinculávamos às ideias do mal, estamos ensaiando propostas do bem. Então, ainda temos essa timidez. Mas quando isso se estabelecer de forma ostensiva, com uma determinação, uma segurança pessoal dessa convicção, não vai haver necessidade de nos impormos. Isso vai ser uma coisa espontânea. Então, assim, o bem vai prevalecer, o que vai acontecer agora na transição do planeta, saindo de provas e expiações para o plano de regeneração. Lembrando, Moisés, desculpe, que provas e expiações é que as imperfeições ainda estão mais vivas. Aqui, o Santo Agostinho fala isso no capítulo 3 do Evangelho. Aqui nós temos que lutar contra as intempéries da natureza e os instintos ainda desalinhados de nós mesmos das consequências das nossas escolhas. Então, daí nós observarmos de forma mais expressiva as ações do mal. Porém, quem desejar ver o bem, quem desejar agir no bem e estabelecer esse foco, vai sentir primeiramente em si mesmo. Essa questão de domínio, não existe essa luta. Isso é só nos filmes, né? Essa luta do bem contra o mal. Porque, na verdade, o bem, ele não se dispõe à violência. Quando nós desejamos realizar nossa transformação pessoal, nós nos focamos na luz dos nossos mentores, na luz dos ensinamentos do Cristo. Não é preciso combater o mal. É preciso viver o bem. E, naturalmente, o mal deixa de existir. Então, é assim que nós vamos transformar nossos espíritos com propriedades já naturais que jazem em estado latente, esses recursos de forma espontânea. E aí, o bem vai prevalecer. Mas isso depende das escolhas, primeiramente, de cada um de nós. Muito bem. Aqui, pelo nosso Facebook, Dirceu Luciano Silva, eu gostaria que você comentasse a colocação dele. Ele diz o seguinte. Os bons pensamentos são fundamentais na nossa vida. O pensamento negativo chega na nossa mente, mas não fica. Tem que eliminar ele logo. Um abraço a todos. Paz e luz. Luciano Silva. Luciano, você está enunciando uma frase aí que é perfeita. Agora, nessa questão que nós temos discutido aqui, inclusive, o Moisés falou agora mesmo, o assalto do pensamento negativo, nós estamos sempre, estamos sempre, somos quase que uma antena. Nós recebemos, às vezes, um pensamento negativo. Não há como evitar isso. Há como nós nos educarmos para dominá-lo. Porque estamos num planeta de expiação e provas. Nós somos seres imperfeitos. Quem recebia, quem não recebia pensamento negativo, é lá, Chico, é Tereza de Calcutá. São os grandes... Abriu o canal para... Exato. Porque a gente, de repente, por exemplo, no nosso dia a dia, estamos dirigindo um carro, um sujeito quase que nos abarrou. A gente, na primeira instância, principalmente se ele, na nossa opinião, se ele é o culpado, a gente tem aquela reação contra ele. E logo em seguida, a gente fala, mas para quê? Não leva, isso não leva a nada. Graças a Deus, eu estou bem. Então, o pensamento positivo, o pensamento bom, vem a seguir se nós estamos educados, se nós já estamos nos educando. Eu tenho a impressão que a grande maioria da população está incluída naquele segundo caso que Kardec fala. Nós estamos ainda lutando para adquirirmos o pensamento positivo, o pensamento bom. Porque se ele já estiver implantado em nós, realmente nós talvez sejamos enviados divinos ou então estamos preparados para ir para um outro planeta mais avançado. Por enquanto, nós estamos nessa... Nesse esforço, né? Nesse esforço. O termo é esse. Nem a luta. Nesse esforço para pensarmos sempre o bem positivamente em favor nosso e em favor do próximo. Muito bem. Se me dá um minutinho só... Olha, quando eu disse que a gente pode, pelo pensamento, influir a natureza, isso é uma verdade. Há pessoas, inclusive pessoas bastante íntimas nossas, que adoram elogiar uma plantinha, uma florzinha. E isso já é uma experiência feita por aí. A gente tem aquele pensamento positivo, bom para aquela plantinha, agradece a plantinha que está bonitinha com a flor. Ela parece que a planta sente isso e irradia. Por outro lado, quando eu era garoto, eu tinha um canarinho que encantava muito. e tinha uma senhora, uma vizinha nossa, que não gostava muito. Um dia ela foi lá nos visitar, nós ficamos morrendo de medo. Olha, não deu outra. A senhora parece que... Falavam que ela não tinha um pensamento muito bom, não. Passarinho não durou dois dias. É a força do nosso pensamento. Nádia. Oi. Eu queria fazer uma colocação para você responder, até baseada aqui em umas colocações no Facebook do ouvinte Matheus, César, ele diz que de vez em quando vem aqueles pensamentos negativos. Eu lembrei até aquela passagem em O Livro dos Espíritos, que os bem feitores vão responder para Kardec, que nós estamos a todo momento sendo influenciados pelos espíritos. E quando vem, assim, esses pensamentos negativos, como é que a gente pode passar para os nossos ouvintes uma possibilidade deles fazerem essa educação, a reforma desse pensamento? Porque ter o pensamento negativo pode ser uma coisa, uma condição ainda da nossa natureza, das dificuldades, enfim, de uma série de fatores até espirituais que possam levar a gente a ter esse pensamento. E aí a gente sabe que é do pensamento que a gente pode ter ação. E como é que a gente pode passar para os nossos ouvintes uma possibilidade de, quando acometido desse pensamento negativo, de fazer essa transformação, essa reflexão, essa mudança, para que aquilo não se exteriorize em uma ação, não se materialize em uma ação ruim? É Messias, como é o nome? Mateus. O Mateus. Mateus, um abraço para você. Olha, em primeiro lugar, vamos reconhecer que o nosso pensamento infeliz decorre da nossa inferioridade. Portanto, os seres inferiores podem produzir pensamentos inferiores. Como é que nós nos livramos deles? Tomemos como exemplo a estrutura das artes marciais orientais que se aplicam também no campo da meditação. Joana de Ângeles nos fala disso em seus livros. Em Plenitude, ela também fala sobre meditação e outros autores espirituais também falam sobre as maravilhas ou o benefício da meditação. Os lutadores de artes marciais, quando eles veem que o oponente vem na direção deles para atacá-los, em vez de eles combaterem, ainda há pouco o Moisés falava sobre isso, não se deve combater o mal, então a postura oriental é de não invectivar contra o oponente que vem com toda a sua força contra nós. Nós que estamos esperando aquele, digamos, golpe, nós puxamos o nosso oponente, ele não espera isso, então nós puxamos o oponente e podemos vencê-lo porque aí nós estamos associando a força dele a nossa e nosso benefício. Se nós aplicarmos isso e podemos aplicar efetivamente e fazemos isso em muitas linhas de processos meditativos, como a vietnamita, por exemplo, vem um pensamento negativo, se nós dissermos vai embora, este pensamento é horroroso, na verdade, nós não estamos conseguindo afastá-lo, nós estamos somando uma coisa negativa a outra coisa negativa que foi acordada em nós. Então, nós devemos, por essas linhas de meditação, elas nos ensinam, em primeiro lugar, e também o Kardec diz isso, nós precisamos identificar que pensamento é esse, qual é a sua natureza. esse pensamento é próprio de mim, eu me reconheço nele? Então, em vez de nós dispensarmos assim, quase que com raiva, não, nós tomamos esse pensamento, analisamos, não, ele não é meu, ou então, se ele é meu, ele não me convém, e então, nós substituímos, e aí é um processo de redirecionamento disso, para uma linha do evangelho, para uma cena evangélica, para uma palavra de Jesus, etc. Se nós, simplesmente, quisermos combater o pensamento do mal, provavelmente, nós não vamos ter sucesso, e muito menos, um grande sucesso, como é o nosso desejo. O próprio Moisés, ainda há pouco, falava sobre isso, que nós não devemos combater o mal, que é exatamente o que Jesus disse, nós vamos viver o bem. Então, nesse sentido, nós não estamos em linha de combate. Aliás, o nosso discurso é planificado de termos bélicos, né? Sim. Até para praticarmos o bem, nós dizemos, vamos lutar pelo bem. Nós não vamos lutar pelo bem, nós vamos viver o bem, e assim, subsequentemente. Abraço para o Matheus. Muito bem, Nádia. Aqui, também, pelo nosso Facebook, a Maria Martins, o Fernando César. Maria Martins, que é uma irmã lá do Bezerra de Menezes, de Cascadura. Ela está aqui, parabéns, irmão André, se acalme. A gente tem essa brincadeira, porque ela é muito nervosa, aí a gente tem que mandar ela se acalmar. Aí ela já adotou aqui o mantra. A Tânia... Mas, olha, o André é calmo. Ela que é nervosa, o Nádia. Mas, o nosso Bezerra sempre nos projetarmos no outro. É isso aí. Aqui, o Júlio Ferraz, do Leão Deni. Um grande abraço, Júlio, Oston Luiz, a Rosemary Arruda. O pensamento é força sublime concedido por Deus, que todos nós possamos aprender a pensar no nosso bem e no bem do nosso próximo. Abraços para vocês da rádio. A Maristela Nelson, lá de Maricá. Um grande abraço, Maristela, do irmão Atmos. O Ayrton Chagas também, pai da nossa querida Suelen. Adriana Correia. A Maristela aqui elogiando o cenário aqui, o novo cenário, do estúdio da Rádio Rio de Janeiro. Aqui a gente sempre buscando melhorar o visual também, não só a parte doutrinária, mas também a parte aqui do visual. Aqui a Kika Cavalcante, devemos viver em amor, pois assim nossos pensamentos em amor iluminará todo o nosso corpo e consequentemente resplandecer como a candeia. Lucas, capítulo 11, versículo 36. Josiane Lino, Indira Paiva, Filomena Queiroz. E aqui a Filomena Queiroz. Boa tarde, amigos. Saudades do Moisés Santos em Portugal. Está vendo? No Moisés, saiu do deserto e foi até Portugal. Foi muito bom estar em Portugal, provando que o amor não tem fronteiras com Jesus. Fomos muito bem acolhidos lá e realmente nos alimentamos desse pensamento maior do Evangelho, comungando desses valores. E quantos amigos nós temos na rádio sem saber que não tínhamos. Muito bem. E nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Vou passar a palavra agora para os debatedores para os agradecimentos, os encerramentos, as considerações finais, começando pela nossa querida Nádia. Oi, queridos. Olha, foi muito boa essa experiência, muito boa essa experiência de participar aqui ao telefone e agradeço muitíssimo a generosidade da acolhida através do telefone. e agradeço a você, amigo ouvinte. E efetivamente vamos lutar. Olha o nosso termo, hein? Vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar. É a nossa traição, é automática. Vamos nos esforçar para redirecionarmos as nossas energias latentes em nós pela criação divina para voltarmos e regressarmos ao seio do nosso Pai pelas vias da superconsciência. Que a paz esteja com todos nós. Obrigada a vocês, queridos, que estiveram aí na bancada e estão. E a você, querido amigo ouvinte. Nádia, a gente que agradece muito você e sinta-se abraçada aí por nós, tá bom? Obrigada, obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. E agora, Moisés. Uma maneira de nós nos alimentarmos o pensamento para torná-lo sereno, equilibrado é lembrar daquele alimento que Jesus mencionou, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra com Deus, como Agostinho diz, vamos conversar com Deus e não falar de Deus tanto, mas conversar com Deus e receber esse manancial de fortalecimento, esse alimento da alma que vai nos apaziguar, vai nos equilibrar e vai nos permitir comungar com o mais alto através de energias salutares. É o que o pensamento precisa de apaziguamento, de serenidade, de luz e essa fonte inesgotável de amor que Deus tem para cada um de nós deve ser utilizada por todos nós. Muito bem, Dirceu. Bem, gostaria de chamar a atenção. Um dos caminhos para que o nosso pensamento seja ativado é através da vista, dos olhos. Aí eu vou chamar Jesus novamente para o seu testemunho. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará luminoso. E caso a luz, os teus olhos estiverem, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. Portanto, vamos ver o mundo com olhos bons até as posições negativas e contrárias a nós de uma maneira boa ver sempre o bem em cada local onde nós estivermos, em cada situação. Ver sempre o lado positivo, o lado bom. Então, temos que estar preparados para o bem. Muito bem. Aqui, agradecendo a todas as participações pelo WhatsApp, pelo telefone, as participações também pelo Facebook. Aqui, a Cirlei Santos, muito bom, menino André. Obrigado pelo menino, Cirlei. Tema de suma importância. Parabéns a todos e muita paz. Rogério, Dutra, Tânia, batendo palminha aqui também, Tânia Freitas. Enfim, nós chegamos ao final do programa Debate na Rio, hoje, com o tema pensamento, desejando a todos vocês muita paz em seus corações e até o próximo programa Debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Música Tchau, tchau.